Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dinda e eu sou o Enzo e hoje nós vamos preparar um bolo de cenoura formigueira. O que é que nós precisamos para fazer esse bolo de cenoura? Três ovos. Então vamos colocar três ovos no liquidificador. Pessoal, agora uma xícara de óleo, uma xícara de açúcar, agora é cenoura, mas corta em ela e peça ajuda de um adulto. Agora uma pitadinha de sal. Coloque no liquidificador essa mistura toda por uns quatro minutos. Nós vamos colocar aqui na travessa. Agora nós vamos colocar na nossa mistura duas xícaras de farinha já peneirada. Agora que a nossa massa já está pronta, nós vamos acrescentar 50 gramas de granulado. Vamos dar mais uma misturadinha aqui para incorporar aí o nosso granulado. Olha que maravilha! Nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento. Muito amor, muito carinho. Pessoal, eu montei a forma com farinha de trigo e margarina. Não esqueçam, o forno já está aquecido a 180 graus. Bora lá levar o nosso bolinho para assar. E vamos finalizar esse bolo com o creme que eu fiz de chocolate. Gente, é muito gostosura junto, não é? Pessoal, chegou a melhor hora. A hora da prova! Simplesmente? Maravilhoso! Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e até o próximo vídeo. Até, pessoal, que nós vamos terminar de comer o nosso bolo!